Uma garotinha de apenas 6 anos que faz sucesso na internet tocando bateria vai entrar para o livro dos recordes brasileiros. Ela é demais, né? É demais, Patrícia, você tem razão. A menina é um fenômeno. Toca bateria como gente grande e gosta de metal pesado. No começo era só de brincadeira. Afinal, Eduarda tem apenas 6 anos e uma coleção de bonecas. Eu sempre brinco com meus bonequinhos, né? Esta foi a primeira bateria da Duda. Ela ganhou quando tinha um ano e meio. No início, não se interessou muito. Só aos 4 anos começou a usar o brinquedinho. O pai logo percebeu que ela levava jeito e precisava de um instrumento de verdade. Eduarda mostrou um talento surpreendente. Aprendeu a tocar bateria só de ouvir as músicas. E ela gosta mesmo é de rock pesado. Duda interpreta os clássicos de bandas internacionais. A rock é legal, né? Todo mundo gosta. Aprendi sozinha. De 4 anos eu aprendi sozinha. Aí depois eu aprendi com meu pai. Depois eu tinha uma escola de bateria aí. Aí eu aprendi com meu professor. Foi muito legal. Herança de família. Os pais que são músicos sempre incentivaram a filha. Hoje ela tem aulas de bateria uma vez por semana. E daí ali ela foi se dedicando e estudando. Ela se dedica muito. Muito esforçada. Ensaia uma hora, uma hora e meia, 40 minutos. Todos os dias pratica os rudimentos. E ela é muito fera. Não é filha dedicada. Por isso que ela está assim, boa. Duda aprendeu a tocar antes mesmo de aprender a ler e escrever. No ano que vem ela vai começar a frequentar a escola. Sem deixar de lado o instrumento favorito. Alternar aí os horários de ensaio. Para também não carregar ela. Porque ela tem que ter o tempo de brincar. A gente cuida bastante com isso, né? Porque ela tem que brincar, tem que se divertir. Tem que ser criança. Além de fazer todas essas coisas. Os vídeos da Duda tocando viraram um sucesso na internet em vários países. Um deles já teve mais de 18 milhões de visualizações. A menina prodígio da bateria vai entrar para o ranking dos recordes brasileiros. Como a mais jovem baterista do Brasil. Talentosa, né?